Meu nome é Evelyn Steinhoff, sou assistente social. Antes de chegar na Igreja Universal, o meu ano era um ano vazio, um ano que sempre era frustrado porque eu nunca conseguia os meus objetivos. Eu tinha um problema de sempre precisar estar acompanhada com algumas pessoas para me sentir bem. Havia uma preocupação com o meu ano. Pelo ano ter sido frustrado, pelo ano ter sido eu ter feito alguns planos, os planos, o que eu planejei na minha vida financeira, na minha vida sentimental, ele não ter sido alcançado, existia uma preocupação com essa época do ano. Então, chegava no final do ano, eu me programava para ver com que roupa que eu ia estar, com as pessoas que eu ia estar, aonde eu ia passar, como se o meu ano futuro dependesse desses rituais que eu fazia no final do ano. Chegava dezembro, eu ficava frustrada porque não tinha ou o trabalho que eu não queria, ou não estava com a pessoa que eu desejava estar, ou não tinha os amigos que eu queria ter. Mas chegava nessa época, eu ficava frustrada, porque eu não tinha alcançado o que eu tinha planejado no outro ano. Vinha esses ritos de me preocupar com que roupa que eu ia passar, se eu queria paz, se eu queria uma roupa branca, se eu queria dinheiro, eu queria uma roupa amarela. Eu sempre entrava, mesmo na roda de amigo, a gente sempre pulava o ano entrando com o pé direito, pulava o ano com o pé direito, se preocupava com as pessoas que eu ia estar, porque eu queria que aquelas pessoas permanecessem no meu ano que ia se iniciar. Na virada do ano, quando dava meia-noite, que existia uma euforia. Euforia de que, ah, esse ano vai dar certo, mas se não der certo. Porque como o outro ano já tinha sido frustrado, então a probabilidade de o ano que estava iniciando também ser frustrado existia. Porque ano após ano, me preparava para que o próximo ano não fosse frustrado. E acabava sem, então no começo do ano sempre existia essa dúvida. Como vai ser o ano? Mesmo desejando e fazendo todos os ritos que eu fazia. Sempre existia uma peça faltando, o que estava faltando. Ou era na vida sentimental, ou era na vida financeira, ou era na roda de amigos, alguma coisa sempre estava faltando. Como eu tinha virado à noite, né? Geralmente era muito cansada. Eu passava ou dormindo, ou cansada, e na expectativa do quê? Lembrando do que eu fiz na noite passada, e me programando já para no dia dois começar tudo com aquele peso. Ai, será que vai dar certo? Será que vai? Só não será. Deus era um ser distante de mim, era uma figura quase mitológica. Era história. Era história. Deus era história. Eu já tinha conhecido a igreja, já tinha visitado algumas vezes a igreja, mas a palavra não entrava. O que me era proposto não entrava em mim. Eu não tinha entendimento daquilo que a igreja propunha, ou a palavra de Deus propunha para mim. Era fazer a diferença, ser diferente, que poderia ser diferente. Não a situação em volta, mas dentro de mim poderia ser diferente. E como eu conheci, já conheci a igreja, eu resolvi fazer um voto com Deus. Eu vou dar uma chance para Deus, como se Deus precisasse que eu desse uma chance para Ele. E eu dei essa chance. E chegou dezembro, coincidentemente, essa época de final do ano, eu cheguei na igreja e comecei a me entregar a Deus. Eu queria a Deus. Eu queria ser diferente. O que eu era já não servia mais para mim. Eu queria ser diferente. Eu estava cansada de ser, de entrar ano, sair ano, e sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre era a mesmice mesmo. As frustrações, a falta de paciência em resolver os problemas, a falta de sabedoria em resolver os problemas. Eu cansei disso. Daí, chegando em dezembro, eu já não tinha mais vontade de me preparar para o final do ano. Porque eu já estava nessa fase de estar indo na igreja. De estar ouvindo a palavra e a palavra entrando. Daí me fizeram o convite para a Vigília da Virada. Naquele ano. E eu fui na Vigília da Virada. E aí que virou a minha vida. Naquela Vigília, eu tomei a decisão que eu queria a Deus. Levar a Deus a sério. Eu queria levar a Deus a sério. E teve um momento da Vigília, um pouquinho antes da meia-noite, o pastor falou. Faça um pedido para Deus. O que você quer que aconteça nesse próximo ano? Porque eu sabia, eu tive entendimento que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia ter paz nunca, eu não ia ter sabedoria nunca. E naquela Vigília, eu fiz o meu pedido. E eu tive, apesar de não receber o Espírito Santo na Vigília, eu tinha certeza que Deus ia me dar o Espírito Santo dele. Eu ia ser filha, Deus ia me fazer filha dele. 4 de fevereiro, eu recebi o Espírito Santo. E eu lembrei do pedido que eu tinha feito na virada. E aí tudo mudou. A paz que eu sempre procurava na virada chegou. A sabedoria que eu precisava para resolver os meus problemas chegou. O que está dentro de mim, me direciona, me dá a paz que eu preciso. É tudo diferente. Dezembro eu me preparo para a virada do ano. Mas eu me preparo para passar na presença de Deus. Não existe outra possibilidade, a não ser passar os primeiros momentos na presença de Deus. Porque naquele momento, eu e Deus é o que faz a diferença no meu ano. Aquele meu pedido fez a diferença na minha vida. Me mudou. Existia uma Evelyn antes daquela virada do ano. E agora existe outra Evelyn. E eu queria convidar essa pessoa que está assistindo. E que talvez esteja também no vazio, se programando para passar em outro lugar, na praia, com os amigos. Mas queria convidar essa pessoa para estar na vigília da virada. E ela provar o que eu provei. A diferença que o Espírito Santo e Deus faz na vida da pessoa no ano que se inicia, quando ela passa na presença de Deus. Amém. Amém. Amém.